Olá pessoal, bora fazer mais uma questão de concurso público, mais uma questão de português comentada, uma questão de gramática. Estamos com a banca IGD RH, uma prova que foi feita para o SESI, para o cargo de professor de educação básica. Bem, vou deixar o link dessa prova aqui embaixo na descrição. Você pode acessar, baixar a prova, fazer a prova de interpretação de texto, mas vamos focar nas questões de gramática. Bem, vamos ver a questão número 8 dessa prova de professor do SESI. É uma questão que trata de conjunção, conjunção coordenativa, faz parte lá do conteúdo de período composto. Um assunto de sintaxe, um assunto bem interessante de sintaxe, um dos assuntos mais difíceis de análise sintática, que é o período composto, a cereja do bolo da gramática. E para você aprender período composto, não tem para onde correr. Você tem que conhecer sintaxe no período simples. E para aprender sintaxe, não tem para onde correr. Você tem que aprender morfologia, classes gramaticais. E Fábio, como eu aprendo isso tudo? Vou deixar aqui embaixo na descrição dois links. Um link de uma apostila de análise sintática no período simples e composto. Na verdade, análise sintática de forma geral, né? Inclusive no período simples e no período composto, com todas as orações. Orações coordenadas, orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adverbiais, com uma teoria mega consistente, muito boa, objetiva, cheia de macetes e ainda com questões e exercícios. Exercícios de fixação para praticar, para aprender bem, né? Através ali da repetição. E questões de concurso com o gabarito, para você mandar bem em período composto. Cara, não tem como você não aprender período composto você estudando por essa apostila. Até porque nessa apostila tem toda a análise sintática no período simples, é que você vai poder formar, construir a sua base de sintaxe no período simples, para depois aplicá-la no período composto. Muita gente tenta estudar período composto e estudar português, né? De uma forma aleatória, de uma forma em conteúdos soltos. Pega assim, ah, vou tentar aprender oração subordinada adjetiva. Comece a estudar, só que não aprende, não tem como. Por quê? Porque requer todo um conhecimento de sintaxe no período simples. E como eu já falei, sintaxe no período simples requer conhecimento de morfologia, classe de palavras. Então, esse é um link que eu vou deixar aqui embaixo para você. É um PDF com análise sintática no período simples. É a análise sintática 1, onde tem assunto de sintaxe no período simples, período composto, concordância nominal, concordância verbal. E também vou deixar um outro link em que tem um PDF com os mapas da gramática. O que que é isso? O mapa da gramática. É justamente onde eu te mostro. São 14 mapas mentais que eu fiz justamente para você que está estudando para concurso, que quer passar em concurso, mas não sabe como estudar português. Nesse conteúdo, é um mini curso, na verdade, né? Tem vídeos, tem os 14 mapas. Você consegue ter acesso a como estudar todo o conteúdo de gramática de língua portuguesa para o concurso item a item, do mais básico ao mais complexo. O que que você tem que estudar primeiro? Morfologia. E dentro de morfologia? Artigo, substantivo e por aí vai. E aí chega em sintaxe, depois chega em semântica, depois chega em fonologia. Gente, é item a item, é escadinha. Degrau por degrau. Eu vou te dizer exatamente qual degrau você tem que ler e estudar, fazer questão primeiro e o segundo e o terceiro e o quarto. Para quando você for estudar período composto, você estudar aprendendo de verdade, sem aquela coisa, meu Deus, eu não estou entendendo nada, eu não sei o que é conjunção, eu não sei o que é isso, eu não sei o que é aquilo. Cara, é porque muita gente estuda sem saber como estudar. Nesse PDF, nesse mini curso com vídeos, eu vou te mostrar em 14 mapas mentais o passo a passo para você aprender gramática. Está aqui, no link abaixo. Não perde tempo não. Vai lá, garante. Passa de uma vez logo no seu concurso. Passa logo. E como você vai passar? Mandando bem em português. E para mandar bem em português, você tem que estudar por um conteúdo consistente, um conteúdo que vale a pena. Não fica perdendo tempo e dinheiro por aí com materiais aleatórios. Vai em quem conhece. Você me conhece, você sabe que eu sou professor há mais de 15 anos, sabe o meu currículo, me conhece aí nas análises de questões, nos comentários. E gente, tudo que eu usei para passar, eu estou disponibilizando para vocês aqui embaixo na descrição, nesses links. Tem o link aí do Linktree. Fica à vontade. Eu quero te ajudar. Quero que você passe e tenha o menos sucesso que eu tive. Além, né? Além. Vamos lá, então. Voltando aqui para a questão. A questão da conjunção porém. Conjunção porém. De cara, você vai aprender lá no PDF a olhar para esse tipo de questão e nem precisar perder tempo, nem precisar analisar muito. Você já vai ver o porém e você já vai saber o que ele quer. Por quê? Porque você vai ver que porém é uma conjunção coordenativa adversativa. De cara, você já vai saber isso. E quando você... Repara que eu nem li o enunciado. Eu nem li o trecho. Eu só estou olhando para o porém e falando o quê? Opa, já sei o que porém é. Conjunção coordenativa adversativa. Consigo trocar por mais, no entanto, contudo, e em algumas situações, pelo e. exatamente o e. O e é uma conjunção a princípio aditiva. Coordenativa aditiva. Mas, em algumas situações, quando o sentido do e é o sentido de mais, de porém, de entretanto, esse e passa a ser conjunção coordenativa adversativa. Fábio, eu não sabia disso. Sim, porque você não viu o meu PDF. Vai lá no PDF, vai lá que você vai ver esses macetinhos todos. só não é possível trocar por ainda. Então, Fábio, você está me dizendo que só em olhar para essa palavra aqui e para esses, para essas opções, eu já sei que a resposta que ele quer é provavelmente a resposta D, porque é a única que não é semelhante ao sentido de porém. Vamos ver o que ele quer denunciado? No excerto acima, a palavra em destaque não poderia ser substituída sem consequente perda de sentido por, como já havia analisado anteriormente, ainda, ele é possível ser trocado por todas as outras. Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914 em Minas Gerais, mas com 33 anos, está aqui o mais, é possível ser trocado. No entanto, com 33 anos, está aqui, no entanto, locução conjuntiva. E, com 33 anos, se mudou, ou seja, porém, mas esse é adversativo, contudo, com 33 anos, então, todas essas conjunções ou locuções conjuntivas, no caso, no entanto, são conjunções coordenativas adversativas. Resposta, letra D, a única que não é adversativa. Então, está aí, gente, manda ver no seu concurso, cai dentro aí, qualquer dúvida, manda no comentário que a gente responde, a gente te ajuda. Então, tenha bons estudos, boa prova, Deus te abençoe, e sucesso sempre! de minuto, de minuto, de minuto, de minuto, de minuto, e sucesso sempre! Obrigado.